Hoje o quadro Questão Direito vai falar sobre o 13º salário, prazo para o pagamento em serra amanhã e sobre esse assunto a gente conversa aqui no estúdio com o advogado Rafael Lauria. Doutor Rafael, bom dia. Bom dia, Márcio. Obrigado por ter vindo. Bom dia, Clotilde. Bom dia, Rafael. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. A gente estava olhando aqui no tablet, já tem algumas perguntas e você, telespectador, pode continuar mandando. Vou só relembrar o número, 99943002, se você mandar agora, quem sabe o advogado Rafael Lauria não responde a sua dúvida. A gente começa com a Ana da Karina, que ela é de Nova Esperança, do Piriá. Ela quer saber o seguinte, quem tem direito a receber o 13º salário? Boa pergunta. Qualquer pessoa que for empregada, ou seja, que tiver uma relação de emprego entre ela e o seu contratante. É bom ressaltar, porque depois de 2004, houve uma emenda que estendeu para todos os trabalhadores a CLT, só que a maior parte deles é empregado e empregador. 13º é para quem estiver nessa condição, efetivamente, com carteira anotada, que tem direito ao seu FITS, férias, etc. Esse cidadão tem direito ao 13º salário, qualquer pessoa que for empregada. Perfeito. Tem uma pergunta aqui de um telespectador, ele começou a trabalhar dia 6 agora de novembro, ele quer saber se pode receber algo do 13º salário. Sim, o 13º ele é tanto integral quanto proporcional. Então, por exemplo, 6 de novembro que ele entrou? Isso, esse mês agora. Perfeito. Você conta o mês de novembro e o mês de dezembro do ano de 2017, ou seja, tem direito a 2 12 avos de 13º. Perfeito. A gente tem agora a pergunta do Marcelo Gonçalves de Ananindeu. Obrigada, Marcelo, pela sua participação aqui conosco. Ele diz o seguinte, que na empresa onde trabalha, estão falando que só vão pagar em dezembro. Quer saber se está certo? É, o que acontece? O empregador, ele tem um prazo máximo para pagar de uma vez o 13º. Qual é esse prazo? 30 de novembro. Ele pode dividir em duas vezes? Pode. Desde que a primeira parcela seja até o dia 30 de novembro, ou seja, até amanhã, e a segunda até o dia 20 de dezembro. É assim que funciona. Então, ele não pode ultrapassar esse prazo. E qual é a penalidade do empregador? Bom, para o empregado em si, não tem nada a mais. Agora, ele corre o risco de ser penalizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego através de um auditor fiscal, através de um auto de infração. Então, o empregador tem que ter esse cuidado, porque esses prazos, eles têm que ser cumpridos. 30 de novembro, a primeira parcela, até 30 de novembro. Até amanhã, né? O que é interessante. O empregador pode pagar a primeira parcela desde fevereiro. Ele tem até do dia 1º de fevereiro a 30 de novembro para pagar a primeira parcela. O empregado pode receber, inclusive, nas férias, desde que ele faça essa opção lá em janeiro do ano e diga, olha, quando eu entrar de férias, eu quero receber a primeira parcela também, nesse prazo, até 30 de novembro. E a segunda, obrigatoriamente, até 20 de dezembro. Perfeito. Tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, não disse o nome, mas quer saber se o critério para o pagamento da primeira parte do 13º também se aplica às domésticas? Sim, interessante. Pode ver que a doméstica, apesar de ter uma lei específica, ela é empregada. Então, vamos lá, doméstico, trabalhador temporário, trabalhador terceirizado, todos que tiverem uma relação de emprego com o seu empregador, com o seu contratante, tem direito ao 13º. A reforma trabalhista, ela trouxe alguma alteração em relação ao pagamento do 13º salário? Boa pergunta, Clotivo. É interessante porque o 13º em si, como é um direito constitucional, está lá na Constituição do Artigo 7º, não pode ser removido, mexido de jeito nenhum. Agora, existe um dispositivo na reforma que trata sobre o acordado se sobrepor ao legislado. Se eu não mexer nessa parcela, ou seja, não retirar, ok, isso aí está ok. Agora, como o acordado pode se sobrepor ao legislado, vamos dar um exemplo aqui. Talvez o empregador tenha a oportunidade de dividir o 13º, se tiver uma convenção ou acordo coletivo, em mais parcelas durante o ano, desde que não ultrapasse esses prazos de novembro, 20 de dezembro. Perfeito. Uma pergunta aqui do Alain Vaz, ele quer saber se há alguma diferenciação entre empresas públicas e empresas privadas em relação ao 13º salário. Boa pergunta. O 13º é um direito que vai para empregado privado, para aposentado, tem direito ao 13º, para funcionários públicos, só tem que saber que funcionário público não regido pela CLT tem lei específica, ou municipal, ou estadual, ou a mais famosa, que é 8.112, para os funcionários públicos federais. Então, tem direito sim. Perfeito. Temos agora a pergunta do Davi Marvel, lá de Maracanã. Obrigada, Davi, também pela sua participação aqui conosco. Doutor Rafael, ele quer saber o seguinte, as horas extras, extras noturnas e adicional noturno incidem no cálculo do 13º salário? Essas parcelas que você acabou de me perguntar são parcelas consideradas salariais. Se elas são salariais, sobre elas incidem todos os reflexos de FGTS, férias e 13º, ou seja, adicionais, quaisquer que sejam, horas extras, diárias. Interessante, antes da reforma, as diárias, até 50% do valor do salário não eram consideradas salários. Agora, passado, 50% era salário incidioso da 13º. Hoje, pela reforma, qualquer diária é considerada indenização. Então, nesse caso, não tem incidente de 13º, mas adicionais, horas extras, sim. 13º está dentro. Muita gente perguntando a respeito de prazo. Importante reforçar, o prazo encerra amanhã, 30 de novembro, parcela única. Se a empresa optar pelo parcelamento em duas vezes, paga uma primeira parte até amanhã e a outra até o dia 20 de dezembro. Importante deixar muito claro essa questão dos prazos. Doutor Rafael, mais uma vez, muito obrigado pelas informações. Muito obrigado pela visita, mais uma vez. Ótima quarta-feira.